E aí galera, boa tarde, beleza? Estamos a um quilômetro de pipa e deu o B.O. no nosso motorhome. 3, 2, 1... Olá, meu nome é Noah. Eu sou J. Eu sou J. E eu sou o Robson. E nós somos... Delino Amelie! Nós estamos viajando o Brasil neste motorhome 608 construído por nós. E se você quer acompanhar essa viagem, vem com a gente! E quando eu fui subir, vindo de lá pra cá, não consegui subir de segunda, engatei uma primeira. E aí eu decidi descer na banguela, né? Com a primeira engatada. E aí fez um barulho bem estranho. E aí ele afogou bem aqui, ó. Aí eu joguei aqui pra costa meta, onde ele tá ali. E aqui, coincidentemente, aqui é um campo. Enfim, aí eles nos cederam água. Agora são 5 horas da tarde, choveu um pouco. Eu vou dar uma olhada ali pra ver se eu arrumo um mecânico. Não entendo muito de mecânica, mas amanhã eu vou correr atrás de um pra ver o que possa ter acontecido. Mas é isso aí. Hoje provavelmente vamos passar a noite aqui. E amanhã a gente vai descer aí a ladeira aí, sentido pipa. E aí galera, nós aqui mais uma vez estamos no mesmo local ainda. Estamos aguardando um mecânico vir aqui. Só que ele não é mecânico de diesel. Ele vai vir aqui dar uma olhada pra ver se ele consegue fazer alguma coisa. O mecânico chegou aqui, chegou no fusquinho. Tá aqui debaixo do busão. Tá ali mexendo ali, pra ver se consegue dar um jeito aqui. Pra ver qual que é o problema. Enfim. Vamos ver o que que vai virar. Porque ali é o seu regional. Ele é o caseiro aqui dessa casa. Dessa chácara. Gente boa. O motorhome ficou pronto? Não. Não ficou pronto, né? Então nós vamos passar a noite. Esse cabelo seu tá uma bagunça, hein, cara? É doido. Cabelo feio, hein? Mais feio que o meu. É doido? Deixa eu ver. Cabelo do Justin Bieber, né? Cabelo do Justin Bieber. Não sei. É, nós fomos no mercado aqui em Pipa. Aí nós compramos uma cartela com 15 ovos. Aí quando eles entregaram, tinha dois. Ele falou, o rapaz falou, tinha dois quebrados. Aí eu falei, ah, dois quebrados não tem problema não. Aí quando eu fui ver, tinha uns cinco. Aí ele falou, ah cara, faz o seguinte, então eu vou trazer uma outra cartela. Eu falei, ah velho, certeza. Ele falou, sim, sim, rapidinho, eu volto aí. Aí ele trouxe essa cartela de 30 ovos. Ele falou, cara, toma, isso aqui é pra você. Cortesia da casa. Aí nós temos, os ovos estão ali, dez, quarenta ovos agora, é muito ovo. Mas a gente tem que fazer uma doação de ovo aí também. Mas é isso aí. Mas a gente tem que fazer uma doação de ovo aí também. Mas a gente tem que fazer uma doação de ovo aí também. Mas a gente tem que fazer uma doação de ovo aí também. E aí, galera, bom dia. Aqui nós mais uma vez, The Lima Family, os integrantes ali, nessa grande família. Três estão dormindo. Uma está aqui colando o chinelo, a sandália que quebrou, a correia da sandália. Enfim, nós já acordamos agora cedo, seis e meia. Geralmente o sol nasce aqui por volta das cinco e meia. Só que esses últimos dias tem que nascer, o sol tem que se levantar. E sempre tem umas nuvens na frente e tal, e demora um pouco pra brilhar. Nós estamos aqui em Pipa, que é o Grande do Norte. Arrumamos o nosso motorhome, que deu um probleminha na embreagem. Aí tivemos que trocar o cilindro mestre. Trocamos, descemos aqui direto pro Chapadão. Já estamos aqui no terceiro dia. Aí, o que aconteceu? Nossa água acabou. Nossa água geralmente dura uns dois, três dias no máximo. E ela acabou. Então como nós estamos em Pipa, é meio deserto. Enfim, nós temos que arrumar uma solução. Aí, esse aqui é o nosso garrafão de água potável. E esse aqui a gente geralmente enche onde a gente, como reserva, né? Se o cilindro acabou ontem, a gente usou esse aqui já usamos dez litros pra cozinhar, pra lavar. Enfim, aquele ali pra beber. Já acabou. Só que a gente tem ainda mais uns cinco litros, tem na geladeira também. E aí nós vamos comprar. Isso aí é fácil. Esse aqui também não é difícil encher. Em qualquer lugar você consegue encher, né? Que tem uma torneirinha. Enfim, o negócio é achar a torneirinha. Eu tava querendo mover o ônibus pra filmar o pôr do sol. Só que aí eu fui... Liguei a chave aqui. Beleza. Aí tem um botão de partida. Coloquei na neutra, tá na neutra. Fui dar a partida. Ó. Vocês escutam o barulhinho? Deu esse problema. Vindo de Bahia Formosa, ele deu esse mesmo problema. E alguém falou que possa ser ali o motor de partida, o carvão. Tem que dar uma limpada, fazer uma revisão. Então eu não consigo mover o ônibus pra abastecer os nossos reservatórios de água no momento. A Sônia tá aqui tomando um cafezinho. Bom dia. Bom dia. Vou mostrar a galera aqui, ó. Você apossou das nossas camas. Da nossa cama, olha aí. Tá na Grace? No ali, apagado. Aqui tá o nosso motorhome. The Lima Family Motorhome. Quando nós chegamos aqui, estava a nossa amiga Gi. Via Gi. Se vocês quiserem seguir ela lá no Instagram. Gente, boníssima. Muito bacana essa moça. Ela viaja sozinha com o seu animalzinho. O Maui, o cachorrinho dela. Ela é lá de São Paulo. E tem esse casal aqui que já tá aqui há umas duas semanas. Eles são de Minas Gerais. Aí nós chegamos. Depois chegou aqui os nossos amigos aqui de Santa Catarina. Que é o seu, o Cardoso e a esposa. Aí lá, lá na frente, lá, é um... Eles são paulistas. Estão viajando também o Brasil. E aquela outra Kombi lá são os uruguaios. Nós estamos no Chapadão, galera. Dá uma olhada. Coisa linda, ó. De manhã cedo é assim. Não tem ninguém. Só os motorhomes. Vira e mexe. De vez em quando você vê alguém passando por aqui. Mas agora eu vou tentar ali. Ver se o portão ali, onde tem um hotel, uma pousada. Ver se eu consigo uma aguinha. Vou usar esse baldinho aqui. Vou ali na pousada. Ver se eles nos cedem água. Ver se tá aberto também. Porque se tiver aberto, com certeza, eles nos cedem água. Bom, galera. Eu acho que eles estão fechados. Porque a porta tá... O portão tá fechado. Isso aqui é a porta dos fundos da pousada. Eles têm uma mangueirinha ali dentro. E a última vez eu vim aqui, eles nos cederam a água. Mas eu acho que hoje não tem ninguém. E tá com um cadeado. Então eu vou esperar mais um pouco. A gente tem água por enquanto. Só não vou lavar a louça do café agora. E aí mais tarde eu volto. Eu queria trazer o ônibus aqui, né? Eu esticava a mangueira deles ali. E emendava com a minha. Colocava o ônibus bem aqui assim. E completava o nosso reservatório. E aí nós ficaríamos aqui mais uns dias. Mas quem não tem cão, caça com gato. Vamos usar o baldinho até resolver esse problema do nosso motorhome. O rapaz que mexeu na nossa embreagem ali. Vou dar uma ligada pra ele mais tarde. Pra ver se ele pode vir aqui. Pra dar uma olhada aí nesse motor de partida. Vou voltar agora pro motorhome. Hoje nós estamos pensando em fazer um passeio. Noa é sempre o primeiro a acordar, né, Noa? Eu tava aqui com a sonha tomando um sol. Contemplando aqui, ó. Olha aqui. Esse dia lindo. Aí o Noa veio aqui. Tipo assim, de bicão, né, Noa? De gaiato, né, cara? Né? Já tomou café? Não. Vai tomar café, rapaz. Depois você volta aqui. Não. Vai lá comer pão. Vai lá. Anda. Você vai apanhar a bunda. Corre. Levanta. Vai. Três, dois, um. Ei, Noazinho. Eu acho que eu vou fazer uma caminhada, hein. Vou fazer uma caminhada. Não sou muito de caminhada, não. Sou mais de esporte, assim. Futebol, essas coisas. Mas hoje eu vou fazer uma caminhada aqui por esse chapadão aqui, ó. É isso aí. Pelo menos uma meia horinha. Tchau. 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 E aí 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 em perfeitas condições, está à venda aí se alguém tiver algum interesse só mandar mensagem, valeu quem aqui já acordou, já tomaram café já tomou café Grace? fala bom dia galera o Noah estava correndo comigo né Noah fazendo um e o Joshua está querendo abrir um biscoito rapaz olha, olha olha galera, aqui no nosso motorhome nós temos esse garrafão de 20 litros que é água potável, e eu carrego um aqui de reserva, que é a água que é a água de torneira caso acabe a água a gente usar até reabastecer o nosso reservatório ali é aquele hotel, onde eu fui mais cedo, e agorinha, uns 20 minutos atrás eu vi algumas pessoas andando ali então eu acho que as pessoas que estão trabalhando na construção já chegaram, eu vou lá abastecer o reservatório em vez de levar o balde dessa vez eu vou levar esse aqui esse galão aqui de 20 litros eu coloquei a água que estava nele no balde de 10 litros e aí eu vou encher eles 20 litros depois eu vou ligar para o mecânico, para dar uma olhada aqui no nosso busão galera, me receberam água deram 20 litros, já usamos já um pouco e é isso aí cara, muito gente boa lá, aquilo não precisando eu só vim aqui, falou para levar o ônibus lá só que como não está funcionando gente, mais um amigo viajante está indo embora, uma amiga e agora é a Giz a GizLine, está subindo no sentido natal tchau boa viagem está indo para natal e assim a vida segue o dia já virou olha aí a chuva ali ainda está fechado mas como o vento está vindo daqui dá para ver que está abrindo está abrindo vem aqui enfim top meu brother obrigado galera, acabou de chover aqui olha como é que está a Grace bom bom, né bem sujinha, né sim olha parece que aqui é o único lugar do Chapadão que faz uma poça de lama aqui vira uma piscina olha dá uma olhada aqui eu tive que o cara que veio entregar água liguei ali para o cara que veio entregar água e mais a ajuda do vizinho aqui o Daniel que está ali na outra Kombi tivemos que empurrar o ônibus para frente porque a poça ficou bem aqui onde estava a porta aí nós empurramos para ficar bem ali e agora que veio secar enquanto se você olhar aqui está tudo seco todo lugar está seco está bem sequinho só que aí as crianças fizeram aí o maior olha aí lama, sal aproveitaram para fazer o maior bagunça aí eu estou aproveitando que a água acabou é o que eu fiz aqui eu pendurei aquela garrafa de 5 litros ali olha olha o Noah está ali né Noah já tomou banho? sim aí sim beleza o Cardoso é a dona Irene da casinha de laço tchau vamos com Deus boa viagem até breve é isso aí encontros e desencontros faz parte da nossa vida de viajante bom se eu fosse encher um reservatório que não é muito grande o nosso reservatório é 250 litros se eu fosse encher ele por completo seria mais ou menos de umas 13 viagens uns 13 galão desse até agora eu coloquei 4 e eu já estou cansado mas eu vou continuar fazendo essa vida de essa vida de de estradeiro é assim tem dessas coisas quem não tem cão caça com gato é não Noah? já perdi as contas já não eu tenho que ter colocado uns 10 talvez bom galera enchi ali os reservatórios de água nossa eu perdi a conta de quantos galões eu coloquei mas enfim deu certo no final graças a Deus aí o rapaz da água trouxe a água agora eu só estou esperando no mecânico eu falei com ele estou aguardando a gente ia sair só que ele falou que talvez ia vir hoje tirar ali o motor de arranque pra ver se precisa ali trocar a bucha alguma coisa né Noah? então nós estamos aguardando a Sônia foi no mercado estamos aqui comendo um biscoitinho e acho que eu vou fazer um chá pra nós o que você acha? boa chá é boa né? mas acabou a chuca ixi ah então acho que é por isso a mãe foi no mercado né? a mãe não fica sem café é galera esperamos esperamos e o nosso mecânico não veio hoje não ele falou que amanhã cedo ele vem sem falta enquanto isso nós vamos curtir nosso motor não está ali vamos curtir agora essa lua aí hoje o chapadão é cheio de pessoas geralmente esse horário não tem muita gente mas hoje a lua é cheia galera vem em peso olha aí galera não se esqueça de se inscrever no nosso canal ativar o sininho de notificações deixar o seu like e o seu comentário até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço e aí e aí e aí